o meu agente tudo bem nós temos aqui passar essa mensagem a gente queria passar paz e luz a todos nós estamos aqui para clarificar para informar nós estamos aqui para nos transformar por exemplo em paciência nós temos que transformar em perseverança escuridão e luz amargura em ternura mágoa em amor se vocês observarem tudo na criação parte de um princípio ativo que assim como um processo de condução os leva um estado ao outro vamos entender isso a forma como este princípio é movimentado traz a metamorfose o resultado alquímico no processo terreno ok por exemplo a essência nos dá o poder da criação o sentir é o processo ativo eu estou sentindo a essência eu estou vivo vai o sentir é o princípio ativo eu tô sentindo o processo de combustão é o duto que leva a nossa transformação são que as nossas escolhas ea metamorfose aquilo que se movimentou ou seja tudo isso você sentiu que você fez disso ea direção que você dera o teu sentir é que te libera a te levará a elevação nós temos um potencial divino né de criar de nutrir alimentar aquilo que a gente sente nosso íntimo se a gente estiver atento a nós nós temos o poder de movimentar este princípio humano e conduzindo para o melhor sempre ao contrário a gente não vai saber utilizar o que a gente tem feito até agora em todo o processo alquímico a premissa está em reconhecer para você saber poder movimentar como você vai reconhecer você estando atento de um lado para o outro você está atento conforme o que a intenção que para nós terrenos é aquilo que está no vosso centro de força que é no nosso coração às vezes você está fazendo uma brincadeira e você só está brincando como o pessoal diz tirando sarro você não tem intenção de prejudicar ninguém e às vezes você está numa boa você dá um sorriso mas você mostra o defeito de alguém para todo mundo isso é legal olha a sua intenção e nós somos julgados pela nossa intenção e é esta a chave para a manifestação do crescimento em ação o que você está fazendo o que você está pensando qual a sua intenção o que tem por trás e à medida que a gente souber utilizar isso é o ponto de observação você consegue transmutar olha só se a gente conseguir ficar atento a gente vai encontrar ali nesse processo uma partícula de luz que habita dentro de cada um e nós temos condição de formar esse núcleo de iluminação então eu me percebo essa intenção eu mudo e aí solta o que o amor e é isso que nós precisamos fazer essa é a nossa participação por isso que Jesus falava esse mestre, esse avatar de Vênus falava olha, orai e vigiai para que a gente fique esperto e a gente entenda a gente entenda o que está acontecendo vamos fazer uma analogia é um aquecedor em que a moderação da temperatura é insatisfatória é insatisfatória é desconfortável ao ponto de modificar o que? você começa a sentir um calor o mesmo sentir que dá origem a um sentimento pode fazer o bem e o mal naquele momento esse sentir é de muito calor te faz mal não é isso? se você chegar no botão e maneirar essa intensidade de calor esse sentir vai te fazer bem não vai te fazer mal então, despertar é você olhar o botão para você não se sentir mal entendeu? em todos os órbitos funcionam assim existe um princípio que movimenta que é movimentado que traz uma vibração que cria uma frequência e traz uma consequência que os terrenos nós chamamos de atração então, a disciplina a organização o foco e a direção vai nos trazer o que? que você fique mais centrado e assim você mude o que? a tua frequência é então se a gente souber a controlar a nossa intenção a gente ficar esperto o que eu estou fazendo o que eu estou falando por que eu estou justificando por que eu estou falando mal por que eu estou fazendo a sua observação na frente dos outros por que você vai pegar e falar não, não vou fazer mais isso eu vou ficar no meu bem e aí você vai se observar é você sabia que a palavra é muito importante? então o que você está fazendo com a sua palavra? você está fazendo com que as pessoas saibam que os outros são negativos você está realmente chamando a atenção na frente de todo mundo o que você está fazendo? olha olha como é importante a gente ter paciência olha como é importante a gente se dedicar aprender que nós estamos aqui para amar não para julgar não para olhar o lado negativo não para a gente intensificar né essa nossa intenção as coisas negativas do contrário nós não vamos ficar aqui não né no planeta Terra então aqui vai uma dica seja paciente com você e se torne manso e pacífico pois os mansos e pacíficos herdarão a Terra né então antes de você começou opa é só você ficar atento com você tchau obrigado namastê agradecendo o povo de Orna essa equipe fantástica e todo mundo tchau minha gente tchau